No centro de Santana dos Montes, bem ao lado da Matriz, você encontra o Hotel Solar dos Montes, dos meus amigos Ana e Medina, que cuidam de tudo com todo o carinho do mundo. O casarão centenário virou recepção, restaurante e sala de leituras e música. Ligando o casarão à parte de baixo do hotel, uma trilha interpretativa, para você praticar o ósseo. Na parte de baixo, os apartamentos foram construídos como pequenas sedes de fazenda, para não destoar do restante da cidade. Piscina, área de lazer e de entretenimento, tudo cercado por muito verde, completam este importante hotel de Santana dos Montes.